Os guardas polacos na fronteira com a Bielorrússia detiveram vários traficantes de pessoas a operar na região. A Organização Internacional, agora desmantelada com o apoio da Europol, cobrava a cada migrante cerca de 3 mil euros para entrar na Polónia, muitas vezes porta de entrada para outros destinos. Na maioria dos casos, revela a porta-voz da guarda fronteiriça polaca, as pessoas que atravessam a fronteira não querem ficar na Polónia. 90% querem ir para outros países, sobretudo para países da Europa Ocidental. Traficantes polacos, mas também de outras nacionalidades, são acusados de transportar de forma ilegal migrantes para dentro da União Europeia. Conhecidos como Correios, tinham em marcha um negócio particularmente rentável nos últimos cinco meses. De acordo com o porta-voz do Ministério Público polaco, as pessoas a trabalhar na Organização como Caixas distribuíram um montante considerável pela atividade criminosa do grupo. 8 milhões e 700 mil euros. Só os Correios receberam mais de 4 milhões e 300 mil euros. A União Europeia acusa a Bielorrússia de estar na origem desta crise migratória ao prometer uma passagem fácil para o espaço comunitário através da Polónia. Acusações negadas pela Bielorrússia que culpam os Estados-membros não acolherem os migrantes. Pelo caminho, milhares de pessoas defrontam-se com ter de decidir entre voltar para os países de origem ou viver em campos de acolhimento à espera de uma vida melhor.